O gol sala pró da partida de volta das quartas de final não poderia ser de outro lugar, se não do jogo entre Atlântico e Minas. Com a vitória do time de Erechim no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação. E mais uma vez, o jogo foi decidido no último lance. Faltando 6 segundos no relógio, o Atlântico foi para o tudo ou nada. Dá uma olhada como foi essa classificação histórica. Um gol chorado que garantiu a classificação para a semifinal e o prêmio gol sala pró da LNF. E aí E aí E aí E aí E aí E aí